Ou seja, são os repertórios sabidos e não sabidos. O que nos propõe, então? A map of misreading. Ou seja, o tempo todo nós estamos num âmbito de desconstrução por conta de um mapa de desleitura. O que que Diras faz? Diras, ela se propõe a uma arte extensiva na poesia, no romance, no conto, na crítica, no roteiro, no cinema, no teatro, porque vai surgir algo que é autoral. Se algum de vocês me perguntar assim, Medina, de onde tu tiras isso e faz essa correlação com a Marguerite Diras? Queridos, há dois livros dela que ela se deixa ver, que é o livro Ecrire e o livro Cetut, o outro livro. Ou seja, o livro Escrever e É Tudo. Ali ela nos deixa ver um pouco do processo. No entanto, isso é muito importante, eu gosto dessas instâncias vactinianas, para pensar o autor-pessoa e o autor... Juro que falhou. O autor-pessoa e o autor... Criador. 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 Ah, é isso aqui, gente. É Sofá da Hebe, todo mundo contribui. Muito obrigado. Kelly, se eu não me engano, se eu não me engano pelo timbre, foi a Kelly, que eu estou agora com as minhas anotações na frente, eu não estou vendo vocês. Valeu, Medina. Oi? Kelly. Oi, Kelly, que delícia. Kelly, nossa doutora linda. Então, gente, o que ocorre? A palavra, ela sempre diz mais ou ela diz menos. Então, pensar nesse sentido, quando o sujeito se põe a criar, pensando na Marguerite de Haas, nós estamos justamente, a partir da arte, na invenção do humano. Por exemplo, o tempo todo, o tempo todo, nós estamos pensando com este predecessor, este que me influencia. Só que existe, nestas categorias, um morto, agora eu estou entrando na teoria para poder falar, de Lacan e de Marguerite de Haas. eu tenho um morto, ou o Sérgio gosta muito da ideia do fantoma, não é do fantasma, mas, neste momento, eu prefiro a palavra espectro. O espectro, a presença e a manifestação é diferente do fantoma. Ou seja, você quer ser alguma coisa. Nós temos esse desejo de ser, por exemplo, Lacan, quem é Lacan? É o Freud, francês. Quem é Derrida? É o Joyce, francês. Quem é Foucault? Foucault é o Shakespeare, francês. Ou seja, esse morto, esse predecessor, ele trabalha sobre o sujeito criador com uma angústia irresistível. É aquele jogo. Eu não quero, mas eu vou. Isso aqui me lembra muito quando se tem que escrever dissertação e tese. No início, eu quero escrever. Segundo, eu fujo. Eu me... Como é que tem a palavra em francês, em português, mas tem a... Boicote. Eu me boicoto. Isso. É nesse sentido. De boicote. Boicote. É em inglês, é francês. Sabotage. Que é a mesma ideia. Sabotage. Não é? Então, o sujeito precisa, mas foge. É no sentido amoroso também. Uma angústia irresistível. Você precisa dizer para outra pessoa que você gosta dela. A coragem nos falha. Claro, depois de dez cervejas, a gente fala até para a parede que a ama. O problema é quando ela responde. Então, o que existe? Essa angústia irresistível estão permeadas pelas metáforas do desejo e as metáforas do querer. Claro que, quando a gente fala no plano do desejo, é óbvio que nós estamos no campo daquilo que Freud propôs em além do princípio do prazer. Tudo bem, eu tenho prazer, mas tem um algo a mais, que é a morte. Não é a pulsão de morte que estará presente o tempo todo permeando o romance ou a novela de Marguerite de Ross e nós temos a primeira grande metáfora que é Loiseau Mort, o pássaro morto. E detalhe, é um pássaro morto? Sim. Mas é um pássaro morto que vai ter uma transição durante o romance da metáfora, o pássaro morto. Então, o que é uma metáfora? Sabemos, mas vamos ser didáticos. É algo que pertence ao ar, mas está na terra. É algo que era para estar vivo, mas está morto. O que sobra? Um resto. Como disse o Sérgio para nós, é o resíduo. Le reste. Então, é algo que fica, mas não está ali. É algo que está ausente. É algo que é posto para, fica para o lado de fora. Não é? É muito curioso quando a gente pensa não, fulano está possuído por um espírito. Não, fulano está em tal situação. Gente, se o espírito, o espectro ou o fantasma fosse esperto, ele ocuparia aquele montão de corpos que estão disponíveis nos cemitérios. Mas não, o fantôme, o espectro, ele quer alucinar quem? O vivo. Pelo amor de Deus, ele teria menos trabalho. Ocupa o corpo do morto está livre. Vai lá, usa a casa. Então, o que ocorre? Essa grande metáfora desse pássaro e pelo texto a gente deduz que é um pássaro morto, sim, só que é um pássaro preto. Porque nós temos três transições. Eu acho que o Luiz Fernando vai gostar disso. Também temos aqui a professora doutora da Universidade Federal de Minas Gerais, nossa grande amiga Camila. Ela disse que ia ficar no áudio. Então, se eu a cumprimentei sem ela estar aqui, quando ela chegar, vocês me relembrem, tá bom? Então, o que ocorre? O pássaro morto vai ter uma transferência para aquilo que é entrevisto, guardem bem isso, entrevisto onde? No corpo da Anne-Marie Estreterre, porque ela chega como símbolo da grande morte no sentido de que a exuberância, a idade sem idade e toda aquela força, toda aquela força pulsional no vestido preto. E esse vestido preto não é por acaso. Quando as pessoas dizem assim, ah, mas o artista, o escritor, o cineasta, o pintor, o dançarino, o escultor, o arquiteto, o compositor, pensou em tudo isso? Gente, tudo, tudo, tudo que depende do outro? Não sei. Mas, falando agora como escritor, falando como criador, a gente pensa muita coisa. E é claro que isso é intencional. É claro que nós temos a transmutação do preto do pássaro para o preto do vestido, que tem uma significação, que depois a gente falará, passando para Tatiana, a grande amiga de infância, a grande amiga que ficou com L'Hol no baile, a grande amiga que é casada, mas tem um amante e vai ter que dividir esse amante com a L'Hol. Quais eram as cores dos cabelos, qual era a cor dos cabelos de Tatiana preto? se vocês lerem atentamente o texto, este preto, ele só troca de local de alojamento. Então, o impulso da morte nos provoca uma interpretação criativa. Isso se dá mediante uma apropriação poética e esse trabalho de realizar a obra bem como interpretá-la é a poiesis. O que que é o verbo grego poiem? É fazer. Depois é que se desdobram os outros. Então, como fazer? E nós temos, por exemplo, dentro de uma categoria que o Herbun propõe, os sujeitos, esse é o problema, gente, falando como escritor, falando como leitor, falando como crítico, é cansativo, viu, gente? é cansativo. Quando as pessoas vão expor um pensamento sobre a obra de arte, elas já vão 100% armadas de conceitos. É como se tu fosses amar alguém com capa de chuva. Não há entrega. Ou seja, é bom quando você vai ler, para provocar essa desleitura, se despir, se desarmar, porque senão você não sente. Por mais que eu tenha um objeto amoroso, eu também tenho de fazer o meu desejo calar um pouco, ou diminuir a sua pulsionalidade, para eu sentir. Por isso que a gente não entende, e isso tem a ver com romance, quando uma pessoa apaixonada, ela tem muito da categoria do louco. Tu não pode, tu te sentes um sujeito recebedor direto das mensagens divinas, porque tu estás no paraíso. Ah, e detalhe, quando tu estás sob o signo da paixão, tu és irmão de Adão e Eva, porque Adão e Eva já estão no paraíso. Eles não desejam ir para lá. Tu não podes desejar o que tu já tens. Tu podes mudar de desejo. E o desejo, por sua natureza, ele é o quê? Desejante. E como é que eu digo desejo em latim libido, que é o que nos compõe em sexualidade e em agressividade, como defende Freud. O que que significa isso? Não posso chegar para eu analisar uma obra sendo pertencente a uma escola de ressentidos, que eu já chego querendo que a obra me dê o que me dá. É como na relação amorosa, eu recebo o que o outro pode me dar. Não que eu quero que ele me dê. É impossível, não vai ter comunicação. A obra, no sentido de leitura, ela tem a ver com algo que aqui o próprio Lacan propõe num sentido de estética e ética. Só na primeira frase. Arrebatamento. essa palavra constitui para nós um enigma. E tudo é enigma, tudo é mistério. Eu penso sempre, gente, sempre, no Virhelm Dillte, no final do século XIX, em que ele faz a diferença entre vivência e experiência. A experiência, ela é racionalizada. a vivência, tu estás 100% no corpo, não tem como racionalizar. Quanto puderes conceituar a experiência, segundo a visão do Dillte. Então, nós temos aqui, arrebatamento, essa palavra constitui para nós um enigma. Será objetiva ou subjetiva naquilo que L'Oliv Weystein a determina? Vejam que coisa linda do Lacan. arrebatada. Arrebatar o início da palavra arrebatamento, deslumbramento, tem uma função mística. Essa palavra, ela está nas zonas órficas, nas zonas enigmáticas, nas zonas das raízes. Por quê? Porque nós estamos numa dimensão, assim como L'Oliv, de uma busca, mas uma busca a partir de algo que eu não sei. Eu, por exemplo, claro, quando eu estou entre pessoas que têm essas leituras, porque assim, como se diz, a piada ela só faz sentido se tu fores da mesma religião. Quem não compartilha o meio é nesse sentido, não compreende, não decodifica, não faz sentido. Então, por exemplo, em psicanálise tem algo que ninguém sabe o que é, mas sabe quando falta ou quando aparece, que é uma instância chamada objeto pequeno a, objeto pequeno outro, não é? E, por exemplo, quando tem gente muito chata, porque tem, e eu posso ser um deles e posso estar falando com outros chatos. Aqui, rapidamente pensando na Valéria, na Laene, na Claudinha, gente, o que é aquele negócio que Lacan propõe, que é o grafo do desejo? Gente, Lacan trabalha em cima desse conceito 40 anos, então, você tem que ter pelo menos um apetite da metade desse tempo para descobrir direitinho o que ele propõe. E sendo o que? Quando tu pensas psicanálise, tu estás pensando numa ética do desejo, pois não? Ah, me desculpa a piada, mas eu achei que você estava nos pensando como as chatas. Mas somos, somos. Desculpa a piada. A gente é um pouco também, e é preciso ser, é a vida. Então, o que nos interessa? Nos interessa para pensar o romance a partir de um valor estético, de um valor da imaginação, e aqui eu vou trazer Lacan, porque ele deixa indicado no texto, a dimensão do imaginário. Esta proposição, quando ele põe os registros de simbólico, imaginário e ao mesmo tempo real, quando se fala a partir dessa visão de Lacan do imaginário, não é aqui, gente. Para Lacan, o imaginário não é algo mental, é o corpo. E se nós observarmos quando estamos na categoria da Lolle Weinstein, é o Le Regard. Para que aconteça o olhar, o olhar que aprisiona e também diz, ontem, a Isadora, eu fiquei encantado com a interpretação que ela fez do India Song, o filme, sobre os jogos na questão do espelho, é exatamente esse olhar é isso que, como sujeito que elucubra também, que me desespera, porque as pessoas desvinculam as coisas do corpo. Isso é assustador no meio acadêmico que as pessoas assim, é pensamento e dizer, tá, mas tu precisa de um corpo. Por exemplo, na pandemia, o que deixaram em termos governamentais acontecer com aqueles corpos, houve um abandono. Houve um abandono porque o corpo em si falha. Ontem, à noite, eu falava com o Ronaldo Piber de São Paulo, que está aqui, sobre algo que eu fiquei encantado é mestrando e já está preparando também o anteprojeto para doutorado em bioética. Que coisa mais linda! Coisa mais linda quando tu ficas pensando que o ser humano não é conceito, tem que trazer para o corpo. Quando tu amas, tu amas com o corpo. tanto é que a gente esquece um pouco dessa questão do sentimento, da emoção. Se trabalha na categoria do afeto. O afeto é toque, é corpo, o início da palavra. Afetar é tocar, é sentir. e há pessoas que têm dificuldade no beijo, no abraço. Tu entendes? É uma zona muito estranha. Pensando nessa dimensão, na obra, o olhar e a visão, a visão, por isso que a visão não cabe, num primeiro sentido, para eu analisar le ravessement. Não cabe a visão. A visão, ela limita ao órgão de percepção. O olhar, não é, c'est pas la vision, mais c'est le regard, o olhar ganha outra dimensão. O olhar, ele nos liberta e nos aprisiona. Eu sou todo bobo, gente, aqui, eu não vou ter a experiência que muitos de vocês têm como pai, como mãe, que eu saiba, a não ser que eu e meu companheiro venhamos a adotar uma criança. Mas é incrível a gente olhar uma criança que ela vai fazer uma coisa e olha, aqui eu vou pensar na mãe, olha, mãe, mãe, olha aqui, mãe, olha o que eu estou fazendo, mãe, nós precisamos desse olhar, nós precisamos de alguém, o olhar é amparador, mas também existe a negatividade do olhar, destruidor, maléfico, luciferino, limitador, paralisador, e nós sabemos diferenciar o olhar. Por isso, observem, na cena do baile, le baile, não é o baile, gente, eu estou fazendo esses contornos por conta de muitas pessoas não terem lido romance e não entenderem exatamente o que estamos falando, por isso que eu faço essas transições, tá bom? perdão, ai, eu fiz um cafezinho, espero que vocês tenham feito também, na verdade, ele ia estar tomando cerveja, tá? Aí é o seguinte, observem, LOL está com um noivo que passa para a mão do pássaro morto, que é Anne-Marie Estreter, o olhar dela se congela, ela não faz nada, ela tem a singularidade da palavra le ravissement que a captura, ontem nós comentávamos no curso do Sérgio sobre ela ficou siderada, ela ficou aprisionada em algum local, e o que que nos mantém como sujeitos, o que que nos constitui a palavra, a linguagem, mais do que a língua, a linguagem. Então, ela ficou com a questão da ausência de palavra, e é claro que os colegas e as colegas que pesquisam psicanálise sabem que algo nos invade, aquilo que não permite ser nomeado, que é uma instância proposta, já havia aparecido em Freud, mas é uma instância no sentido de registro que é proposta o real, aquilo que a gente não tem como dizer. O melhor exemplo, para mim, assim, no sentido prático, é quando algo denuncia a angústia, a angústia no seu sentido mais severo, que é o pânico. Pânico, gente, ninguém segura uma pessoa em pânico. Ninguém. Falta a palavra. A pessoa não consegue subir para o degrau maior, mais alto, aqui simbolicamente no corpo, a cabeça. Ela é toda pulsão, ela é todo instinto. Não tem palavra, não tem como raciocinar, é a impossibilidade de dizer. E é isso que ocorre com a Lloy. A Lloy, quando ela vê e reza, reza para que não chegue o amanhecer, mas a aurora vem, ela chega. Isso é desesperador. Porque o baile, ele tem que terminar. A dança dos novos amantes, dentro disso que Lacan propõe, esse lettre à trois, ou seja, este ser atriz, Lloy, o noivo e a Ana, esse novo casal, dentro do baile, essa cena forte, essa cena que faz com que nós, leitores, nos aproxeguemos a ela, porque ela espera algo, um arrependimento, uma culpa, um retorno, um adeus, mas não, eles saem. E aí resta aquilo que para nós, sujeitos viventes, sujeitos capazes do amor ou do gesto amoroso, capazes do apaixonamento, o grito. O grito, le cri, o grito é carne. Grito não é som, grito é carne, porque tudo dói. Não se tem como descrever uma dor. tudo dói. Criar uma imagem dói. Olhar para trás dói. Olhar para frente dói. Então, essa estaticidade, este adensamento do momento, só pode ocorrer por um mínimo humano, que seria o próprio grito. Então, o que ocorre? Nessa arte de Marguerite de Raas, existe o pulsional, diria eu, o duende. Duende. Duende, gente, tem mil traduções, mas o original fica em espanhol, que tem toda uma tradição dentro do flamenco, e depois o Federico Garcia Lorca, ele faz uma proposta, ele reconceitua, ele ressemantiza o ato criativo, que é duende, e a palavra duende significa dueño de la casa, o dono da casa. Dentro de um pensamento muito senso comum, a casa é o corpo, e aqui eu traria a ideia de Heidegger. Heidegger, num texto, ele nos propõe a ideia de que o homem habita o mundo, é habitar, gente, é extremamente diferente de residir, de morar. Não é a mesma coisa. Habitar é quando tu constrói naquele lugar para tu viveres. Isso é habitar. É uma construção. e eu nos pergunto se existe uma construção, haverá aquilo que Nietzsche nos diz, que nos faz crescer, que são os obstáculos. Na trajetória de Marguerite de Haas, na trajetória de L'Ole v. Stein, é um processo de construção e reconstrução. é a própria Marguerite de Haas, ela vive em desabamento de amor, um namorado, amante, marido, que não volta da guerra, é preciso viver com essa ausência, é preciso trabalhar com algo que nós não gostamos, nós não gostamos, que é o envelhecimento. Eu, particularmente, adoro, porque, geralmente, os grandes intelectuais, as grandes intelectuais com mais idade, pela minha parte, e pelo meu envaidecimento, são pessoas mais calmas, são pessoas que compreendem, a vida é isso, e isso me lembra o romancista gaúcho, Érico Veríssimo, que, nas suas notas biográficas, ele, dentro de um texto, ele tem um diálogo com a morte, e a morte ficou muito chateada com ele, e ele disse, mas, senhora, ela diz assim, aqui eu transformo na minha fala, meu querido, eu não te prometi nada, quem te prometeu foram teus professores, foi a tua família, eu, eu não te prometi nada, é, mas e os meus sucessos? Fale com quem te prometeu, e aqui, a Marguerite de Ross, ela teve sério, primeiro, isso eu acho maravilhoso, exime a cozinheira, políticos, artistas, recebia divinamente, bebia, esteve internada, e aí a gente pode pensar, e isso é Lacan, dá mostras do sintoma, a partir do objeto A, isso que falta, esse resto, quando a gente pensa culpa e vergonha, é interessante considerar isso como no lugar de outra coisa, nós sempre falamos num lugar de outra coisa, que é a verdade, mas Medina, quando o sujeito fala, ele mente, sim, mas a mentira, assim como a verdade, ela tem estrutura de ficção, é a mesma coisa, o que que eu gostaria de dizer sobre isso, cada um de nós aqui, chega de se idealizar, cada um é o melhor que der e vai morrer também, é, esse é meu torto, esta é minha falha, sim, isso é você, também, por isso nós temos de amar o nosso sintoma, e viver em paz, não se preocupe, todo mundo vai morrer, as angústias vão ir para zero, é o princípio da pulsão de morte, no sentido de que ter isto é trabalhar com isso, é ter uma capacidade transformadora, assim como quando Marguerite de Rás vai fazer uma visita e é daí que sai, e ela confessa isso, é daí que sai, essa mulher parada, essa mulher incapaz de transformar, de sentir, de se rebelar, a Lolle, como é que eu vou transformar em palavras algo que é maior do que eu, algo que me traga, algo que me aliena, algo que me sidera, algo que me desaloja, é maior do que eu. Nós, todos nós, gostaríamos de ser maiores do que somos, não somos, eu sou o meu maior, e isso é fundamental para entender quando Marguerite de Rás, ela vê essa mulher louca e essa mulher para ela, a Manon é o nome, ela está em ausência, ela está lá não estando lá, e o tempo todo, assim como na vida, nós estamos à procura de uma saída, por isso que a gente gosta de filosofia, por isso que a gente gosta de arte, por isso que a gente pesquisa, por isso que a gente canta, dança, por quê? Porque tudo que é do humano nos interessa, e sempre nós estamos atrás de um desejo, por exemplo, algo que não vem, mas que eu desejo, e aqui é claro que eu estou me reportando à professora Helga, algo que sinaliza um desejo que poderá chegar ou não, é o mesmo investimento quando Lloy, depois de dez anos afastada da sua cidade original, bem como afastada da cena, que depois ela teve que descobrir uma própria vida, nós temos aqui um entrelaçamento entre Artaud, o próprio Artaud, Lorca, Dirás, a força da presença, não é, é preciso presença para que se faça um laço, sem ela não há laço, é preciso um toque de vida, a chama, a tontura, o rápido, o depois, e quando se trata o antes e o depois, no meio tem algo que se chama Duré, que é a duração, e é nesse antes e depois, este meio, que não é palpável, em que habitamos, mas nós desejamos, e aí eu peço à professora Helga que nos traga esse soneto fantástico, que foi escondido muitos anos pela família do Federico Garcia Lorca, que depois ele foi redescoberto e editado. Professora Helga, que prazer ter a senhora nos trazendo esse texto de Federico Garcia Lorca, que é uma necessidade, depois se transforma numa demanda de um sujeito capaz de amor, assim como Lloy. Muito obrigada, Roberto, por esta oportunidade de ouvirte magníficamente posicionado de tecimento, que é um desafio para cada um de nós em alguma medida, só por a poesia, por a Marguerite Dirá, inclusive te queria dizer, disculpa que antes de ler faça algumas coisas, porque fiquei muito motivada com tua locução, com tua apresentação. Te quero mostrar, tenho o livro em espanhol, escribir, escribir em espanhol, e lo comprei a minha última vida no Chile, olha que curioso, e isso é uma forma de mostrarte que eu sou uma profunda admiradora de Marguerite Dirá, da época em que eu assistia muito a todas as filmes francesas, e aí descobri que ela era uma poeta magnífica, me tocou assistir a Moderato Cantabile, a Hiroshima Mon Amor, ela é autora dos roteiros, e de um nível de poesia que complementa maravilhosamente as diversas interpretações ou versões filmicas de temas que são profundamente marcadores em nossas vidas, pelo menos a mim me marcou profundamente todo esse cinema francês, toda ela, ela, me parece que isso era de antes, imediatamente antes, ou quase de la Nouvelle Vague, então eu estava muito, muito embebida de tudo isso, e reencontrar-me com Margarita Iraça através de tua conferência, de tua aula, e ver-te tão catedraticamente perfeito e sensível, me cheia de alegria, e sobre todo que me considere para estar presente aqui e poder trazer o pensamento, a sensibilidade, a loucura, o enmascaramento múltiplo que teve Federico Garcia Lorca em sua vida e na criação teatral, porque acho que tu falaste sobre, de alguma forma, as coisas importantes de Lorca e que ele, através de seus personagens, eram verdadeiras máscaras dele próprio, cada uma de suas figuras, cada uma de suas personagens, são as máscaras que ele utiliza para projetar seu héroe. Bom, queria falar disso porque fiquei muito motivada e te parabenizo e parabenizo os teus alunos que estão atentos aqui recebendo esta magnífica aula tua. Vou dar a continuação então, leitura do que me solicitas. O poeta pede a seu amor que ele escreva. Amor de minhas entrañas, viva morte, em vano espero tua palavra escrita e penso com a flor que se marchita, que se vivo sem mim, quero perderte. O ar é imortal, a pedra inerte nem conhece a sombra nem que se evita. O coração interior não precisa a miel helada que a luna vierte, mas eu te sufrí. Rasguei minhas venas, tigre e paloma sobre tu cintura en duelo de mordiscos e azucenas. Llena pues de palavras mi locura ou déjame vivir en mi serena noche del alma para sempre oscura. Muito obrigado, professora. É um dos poemas mais traduzidos no mundo. El poeta pide a su amor que le escriba, não é o poeta pede ao seu amor que escreva. quando nós temos aqui esta ideia de amor de minhas entranhas, não é pouca coisa. Não é. Você não ama, e isso é importante para considerar este momento magnético de paralisia da L'Hol a partir do olhar, o olhar se dá com o corpo. Nós não amamos o nosso amado ou nossa amada mentalmente, é corpo. E este detalhe, esta demanda, esse pedir, esse pedir, mendigo, prestem atenção, é um desejo que é lançado para o outro, é o que se diz endereçamento. O que que é desesperador em L'Hol, na cena? Ela é incapaz de pedir, ela é incapaz de manifestar. E observem, nós estamos nos triângulos. quando nós temos o texto do Miller, os usos dos lapsos, e o Eric Laurent argumenta dois momentos em especiais, quando a gente diz algo é entrevisto, algo é colocado entre o vestido. Entrevisto é aquilo que é visto. E algo que é colocado entre os três, na proposta lacaniana desse ternário, nós temos, no primeiro momento, agora, outras esferas. nós temos o olhar de L'Ole, nós temos o corpo da Anne-Marie Stretter, e nós temos o vestido preto. O vestido preto, ele terá duas funções, o adorno do corpo de Anne-Marie Stretter, nós vamos ter os cabelos envolvendo no hotel, junto ao narrador, o Jack Holt, e a L'Ole, lá fora, no campo de centeios, olhando, sendo o quê? O princípio que todos nós sabemos dos triângulos amorosos. Um, ignora, dois, são sabedores de tudo. O problema, quando a gente é, o que ignora. Que dor! Quem não passou por isso, gente, desculpa. Se a pessoa ainda estiver respirando, está exposta. Não respire. Então, essa fonte de dor, mas lembrando na dimensão do gozo, também é prazer. A dor não é só sofrimento, a dor é prazer também. O que que interessa? Pra eu ir à guisa de conclusão, eu adoro, gente, à guisa de, eu acho tão, c'est très classique, à guisa de conclusão, é pensar que esse vestido que se transmuta pro cabelo da Tatiana, lá no quarto, quando ela vai transar com o Rold, e olha esse nome horroroso, sobrenome to hold, está de novo a ideia de captura, de assegurar. Então, ele sabe que está sendo visto pela Lolle, a Tatiana não sabe. O que ele performa nessa transa, sem gostar, e o romance é muito claro nisso, ele goza no corpo de uma, mas goza com o desejo quando Lolle assume o lugar para que seja reparador para uma tentativa de fugir desse aprisionamento, desse deslumbramento, desse lugar de captura, ela passa para a atividade. Só que, como vocês sabem, e o próprio, gente, recomendo, a ideia de elevar o objeto à condição de coisa, essa categoria, das ding, tem a ver 100% com o amor cortês. A dama, que é esse desejo, é a própria coisa. revejam o amor cortês, esta impossibilidade. O que que significa? Eu tirar o vestido do corpo da amante, sendo que é ele que é o símbolo do pássaro morto, do vestido da Anne Stretter, do cabelo preto da Tatiana, é o desejo. O desejo, ele sempre está ancorado, apoiado na fantasia. Porque esse objeto faltante, que é o objeto pequeno A, é que vai dar suporte para o desejo. Por isso que nós somos habitados por fantasias capazes de atingir a esfera pública? Alguns. Algumas fantasias a gente tem coragem, outras não. Outras a gente filtra. Permanecem na zona mais arcaica do desejo. E é claro que essas marcas, desde o início de mal-estar, as marcas desse abandono de si, da impossibilidade da palavra, é o que nos prende na leitura de Le Ravissement de L'Holfeinstein, quando o próprio, não me lembro, até aqui, o próprio Lacan diz, não é? Não é? Porque também Jacques Rolde, ele não é o que parece quando digo a voz da narrativa. O encantamento não é a voz dele, mas é o traço do humano. É essa força que nos deixa arrebatados. E tanto é que, observem o movimento do Lacan, ele retira da própria obra por se sentir arrebatado, ele diz que é a própria Marguerite de Haas que arrebata. É a potência de se fazer presença. E, gente, para eu encerrar, desde a primeira vez que eu li o romance, algo me causava, algo, dizia assim, mas tem algo que o Brasil já produziu para dar uma resposta, para fazer parceria. Estava aqui na minha memória cultural. Investiguei, investiguei, e é claro que eu estou falando com alegria, é claro que eu estou falando para seres humanos, é claro que nós somos corpos de paixão, é claro que todos aqui já tiveram perdas amorosas, ou estão tendo, ou terão. É horrível. quando a gente se vê trocado, todos nós sabemos aqui que nós não mandamos no desejo do outro. Não tem controle. E aí, gente, eu fui, fui pesquisando, encontrei, achei, e é claro que eu vou dividir com vocês, e aqui, ao final, nós já vamos combinar, eu lerei, artisticamente, ao final, vocês abrirão os microfones e gritarão bravo e aplaudirão. Está combinado. Gente, adivinha onde eu encontrei? A cena do baile, o eu poemático que está em imensadores, por quê? Porque a amada, aí foi ela, ela teve um novo desejo. Porque vocês sabem que o desejo, ele nunca chega ao objeto, ele contorna o objeto, porque a natureza do desejo é desejada. encontrei num poema escrito em 1858, A Valsa, de Casimiro de Abreu. Vejamos. A Valsa, Casimiro de Abreu. Tu, ontem, na dança que cansa, voava com as faces em rosas formosas de vivo lacivo carmim. Na Valsa, tão falsa, corria, fugias, ardente, contente, tranquila, serena, sem pena de mim. Quem dera que sinta as dores de amores que louco senti, quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Valsavas, teus cabelos já soltos, revoltos, saltavam, voavam, brincavam no colo que é meu. E os olhos escuros, tão puros, os olhos perjuros, volvias, tremias, sorrias pra outro, não eu. Quem dera que sintas, dores de amores que louco senti, quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Meu Deus, eras bela, donzela, valsando, sorrindo, fugindo, qual silfo, risonho, que em sonho nos vem. Mas esse sorriso, tão liso que tinha nos lábios de rosa formosa, tu davas, mandavas a quem, quem dera que sintas as dores de amores que louco senti, quem deras que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Calado, sozinho, mesquinho, em zelos, ardente, eu vi-te correndo, tão falsa, na valsa, veloz, eu triste, vi tudo, mas mudo, não tive nas galas, nas salas, nem falas, nem cantos, nem prantos, nem voz, quem dera, que sintas, as dores de amores, que louco senti, quem dera, que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Na valsa, cansaste, ficaste prostrada, turbada, pensavas, cismavas, e estavas tão pálida, então, qual pálida, rosa, mimosa, no vale do vento cruento, batida, caída, sem vida no chão, quem dera, que sintas, as dores de amores, que louco senti, quem dera, que sintas, não negues, não mintas, eu vi. muito obrigado, gente. grande, Bravo, gente, bravo, 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 Maravilhoso. Gente, é nosso. Eu vou deixar para a Yolene comentar que eu estou tomado pelo duende. É que ter o duende, em espanhol, significa tener ángel. É quando a gente tem essa força maior do que nós. E é claro que foi preparado com todo o amor, representando nossa disciplina, coordenada pelo professor Dr. Ecer de Margiel, e pelo nosso grande, amado, gentil e crescente grupo de pesquisa em literatura e cinema. Bravo, Medina. Acredito que todos estamos impactados, né? Primeiro com a sua explanação, com toda a propriedade que você nos trouxe, que você discutiu, essas questões tão canalíticas. questões dessas que precisamos ter esse conhecimento prévio, descansados e trazendo as considerações lacanianas, freudianas, e principalmente a escritura, né? A produção fílmica de Marguerite de Rá, que é totalmente hermética, e como o professor Sérgio, ontem nós estávamos comentando, que eu falei da nossa angústia, da angústia da turma, ele falou, mas não precisa ficar assim, você também, porque o cinema da Marguerite de Rá é um cinema experimental, acima de tudo. e a Marguerite de Rá, quando ela faz o filme que nós tentamos, de repente, identificar a sua obra literária, na sua obra fílmica, é uma perda de tempo, não é possível, porque ela não faz adaptação, e se uma nova leitura, de tudo aquilo que ela escreveu. Então, nesse sentido, eu quero que todos fiquemos em paz, após tudo isso que nós vivemos, e eu acho que o professor Sérgio Margel vai continuar fazendo algum comentário sobre a sua fala, então, nesse momento, eu passo a palavra ao professor Sérgio Margel. Sérgio, a palavra é com você. Obrigada. Os outros colegas também, eu estou com a nossa coordenadora de grupo, eu gostaria de ter um feedback. Gente, são quase dois meses preparando para a gente chegar aqui e fazer essa cara de pastel, que é tudo simples. Tem muito arbeit por trás, não é, Ricardo? Então, vamos ter o microfone aberto para quem quiser fazer alguma coisa. principalmente os seus convidados, professora Thayu, professora Cláudia, professora Elga, nossos colegas também. Eu gostaria de fazer uma coisa muito simples, para te agradecer, Medina, de esse exposé fantástico, difícil, que, 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 com o público, com os convidados, em português, evidentemente, e, 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 depois, depois, depois de uma pausa, eu vou revenir sobre o texto de Lacan, mas, em ler Marguerite Duras. Eu vou voltar para o texto de Marguerite Duras, Lolle Weinstein, e vou tentar essayer de, d'articuler ce que Lacan dit du regard avec le regard dans Lolle Weinstein, dans le texte, celui-même, le chapitre 11. En fait, Lacan, il parle du chapitre 11 de Lolle Weinstein. Ça, c'est, c'est comme ça que j'ai lu. Le chapitre 11 de Lolle Weinstein, c'est le, c'est le texte que Lacan lit. On va, on va, on va lire ce texte après. Mais, voilà, peut-être que tout le monde ne voudra pas rester, je ne sais pas. Mais, je propose d'ouvrir d'abord la discussion, avec nos invités, puis ensuite, moi, je interviendrai plus longuement dans la deuxième partie. Peut-être traduire ça, Medina? Ah, donc, queridos, c'est ce qui est, le Serge, c'est un grand ami, je dis, je dis, je dis les vénes avant, maintenant c'est Serge, mon ami, notre ami. Donc, après, il suggère, tu sais, de maintenir un diálogo entre ce que je trouvais, ce que je fais, dans le sens, «Mère, regarde ce que je fais, et au même temps, nous rester dans ce sens. » Et, après ça, après la pause, après la pause, Serge ? Oui, je pense, je vais parler longtemps. Oui, oui, mais après, dans ce moment-là, on va parler sur ce qui était exposé, ça va ? Ça va bien ? Oui. Ah, então, nós temos, só um minutinho, Medina, nós temos 30 minutos, né, para que os, todos possamos, as considerações, as considerações, tá ? Obrigado, Yoh, grand merci. Então, por favor, gente, eu estou aqui, aberto, para ouvir, para receber, não é ? Yoh, problemas, já que eu sou objeto, junto com Lacan, Shakespeare. JP, parlez, ou Yolene, posso falar ? Ah, posso falar. Eu queria colocar uma questão, Medina, porque tu trouxe, tu trouxe, tu colocou bastante ênfase, eu achei bem interessante essa ênfase que tu coloca, então, essa coisa que o Lacan tira, o texto do Lacan, ele traz a questão do vestido, o vestido preto, e aí tu trabalhou em cima dessa metáfora, do pássaro preto, o vestido preto, a cabeleira preta da Tatiana, né, e o Lacan, ele vai trabalhar, essa história toda do preto, ele vai se deslocando, vai deslocando, deslizando nessa história, para chegar na cabeleira da Tatiana e falar da mancha, da função da mancha no olhar, né, na função da mancha como aquilo que estrutura a cena do olhar. Então, assim, o seminário 11, onde o Lacan trabalha o olhar, o regar, o regar, a função do regar, né, saque, saque, saque no regar, né, ele trabalha a função da mancha como aquilo que é uma rasura, um velamento no olhar, né, eu sempre achei um enigma essa história da mancha e da rasura, né, eu sempre brigo muito com isso para tentar entender o que ele está dizendo com isso, se é o ponto de fuga, se é o ponto de perspectiva da cena, né, eu sempre pensei como um certo ponto de fuga que vai estruturar a cena do olhar, mas, mas me parece que não, me parece que ele está falando do aquilo que vela o olhar, né, a gente falava, ontem o Sérgio falava muito disso, né, da coisa do velamento, que a propos de Marguerite Duhá, né, do velamento do olhar, então, assim, a rasura, a mancha, o cabelo negro da Tatiana, como sendo a mancha, e aí, eu, a minha pergunta, agora a minha pergunta, a relação disso com a morte, porque essa relação tu faz, né, do pássaro, do pássaro negro, pássaro morto, com o vestido negro, da Anne-Marie, do CPS, né, então, a relação do velamento, da rasura, da mancha, então, o negro, aquilo que, digamos, o ponto de véu do nosso olhar, né, que estrutura a cena do nosso olhar, com a relação com a morte, e aí, aí é uma hipótese minha, porque, é, o Freud fala, né, o Freud traz essa coisa da morte, a primeira vez que o humano se deparou com o corpo morto, da pessoa amada, né, isso é uma, o Freud coloca isso como um certo marco, né, um marco na relação da nossa relação com a imagem, ali onde a gente precisa duplicar uma imagem, né, duplicar as imagens, isso se, o Freud diz que isso tem sua origem na primeira vez que a gente se deparou com o corpo do ser amado morto, não é qualquer morto, né, é do ser amado morto, então, ali onde esse corpo, onde esse corpo, onde ali a gente não tem a correspondência do olhar, aquele corpo nos olha, é como, né, nem com cego, aquele corpo morto nos olha, e não tem a correspondência do olhar, então, assim, a minha hipótese é por aí e a minha questão é por aí, não sei, né, mas, assim, eu me intrigo, é um enigma para isso aí tudo. É, Valéria, eu confesso que eu também fico contigo, tá, nesse sentido da mancha, da taxa, né, que em francês é dupla e é denunciante também, que é a mancha e a tarefa. Assim como a gente fez o jogo homofônico de letre, carta, letra e o ser, taxa, que é a mancha, a rasura, também é duplo, né, que é tarefa, trabalho, e também é a própria coisa. Valéria, Val, querida Val, eu sugeriria para a gente, eu também entraria aqui em elucubrações, eu só gostaria de sugerir a leitura do próximo seminário, que é o seminário 12. Quando Lacan vai ser entrevistado, e ele vai expor muito disso que no próprio texto é denunciador. Observa só, Val, mancha é algo que tem uma vida independente, porque senão ela não é mancha. Claro que aqui eu estou usando o argumento poético. Para que seja mancha, ela tem que ter um continente a partir da dissonância, ou seja, só é marcado este resto, e aqui a gente pode pensar também no objeto pequeno A, que é aquilo que falta, aquilo que é alucinado, e que nunca existiu e nunca existirá e nunca vai ser encontrado. A gente sabe sobre o objeto pequeno A, mas ele nos compõe e dentro dele está essa ponta do real. O próprio Manuel de Barros, que ele diz assim, o que nós temos de mais humano é a incompletude. O Manuel de Barros fala. E essa própria mancha que é um defeito é a virtude. Pensando em Marguerite de Roas, eu diria assim, claro, eu estou usando o meu argumento poético, seria apontar para aquilo que é estilo. A obra, o estilo, aponta para o homem. Eu ficaria, e Valzinha, eu só te sugiro o Seminário 12, quando o Lacan fala sobre o processo de encantamento e arrebatamento da própria obra da Marguerite de Roas. Ele é entrevistado, é maravilhoso, tu vais amar. Eu só posso sugerir. professora Adair, eu gostaria de falar alguma coisa? Eu estou achando tão interessante ouvir. Não, gostaríamos da sua contribuição também, afinal de contas. Depois eu já intervinho, mas enfim, fiquei pensando aqui, né, que para mim se intensifica ainda mais, eu já gosto da frase de que algo vai acontecer. Aí eu fiquei com a impressão de que algo estava sempre para acontecer. Essa ideia da sugestão poética, da sugestão, da força que é a sugestão, o dizer em si não me levaria a nada, mas esse sugerir me permite ficar sentindo várias vezes e cada vez com nuances, é a coisa que marca. Essa análise que ele faz me leva a ver isso com muita intensidade. Eu só gostaria de recuperar, obrigado pelo comentário, querido Adail, em francês, ça va arriver, ça va arriver, ou seja, algo vai acontecer e algo acontece, só que sempre tem um passo depois, é fugidio. Exato. Nossa, bem isso. É incrível isso, algo vai acontecer. E isso, Adail, me lembra muito para a arte. Eu estou pensando no cinema, claro que eu estou pensando na narrativa, mas eu estou pensando no teatro, a partir de um grande sujeito que sai com a influência de Stanislavski, que segue, não é que a gente tem o desdobramento a partir de Antonin Artaud, que são o inglês Peter Brook, o polonês Grotowski, e o italiano Eugênio Barba, em que o Grotowski, ele diz assim, dentro dos seus textos, ele diz assim, que sobre essa ideia, do Savard Rivain, algo vai acontecer, que não interessa na vida ou na arte, não interessa, é algo de significativo tem que acontecer. Isso é forte em arte, algo, e é o Grotowski que diz, algo de significativo tem que acontecer. só corroborando, eu acho maravilhoso isso. Já acontece. Agora, professora Elga, por favor, tem uma consideração também a fazer. Obrigada. Eu queria que o Roberto comente algo que eu li aqui no livro escrito, que está em espanhol. Vou ler, quero citar um pequeno parágrafo, um pequeno parágrafo que está em espanhol, então, vou tentar, qual é o centro enigmático deste pensamento dela. Em L'Olvestein, já não penso, ninguém pode conhecer a LBS, nem você, nem eu, e até o que Lacan disse ao respeito, nunca o compreendi por completo. Lacan me deixou estupefacta, e sua frase, cita Lacan, não deve saber que a escrito o que a escrito, porque se perderia, e significaria a catástrofe. Certo, em uma espécie de identidade essencial, de um direito a dizer, absolutamente ignorado por as mulheres. Me gostaria que tu faças alguma especulação, alguma divulgação, como tu quiser, sobre este pensamento, qual é a catástrofe ver, em esta situação de Lacan? Qual é essa catástrofe? Por favor. Primeiro, muito obrigado, professora. É claro que aqui eu me sinto muito confortável, porque agora a sessão carteiraço, eu vou com o meu poético e vou com a titulação. o meu mestrado foi em autoria. Gente, autoria é a maneira bonita de se falar sobre processo criativo, tá? É chique. E é que nem a Iô. A Iô adora que eu tenho uma estratégia. Gente, todo mundo aqui pode fazer cara de pastel, de inteligente, mas tem uma hora no meio acadêmico que nos perguntam, nos propõem algumas coisas que a gente não sabe por onde sair, tá? Quem não passou por isso vai passar. Eu uso uma frase de efeito e digo, eu não tenho a menor ideia de quem seja, eu digo que é de Goethe. Goethe disse isso, porque, gente, Goethe escreveu sobre tudo. Se ele não escreveu, ele pensou, sonhou, vai sonhar, se for reencarnacionista. Então, o que a professora nos propõe, a partir desse recorte e comentário da própria Marguerite de Ras, sobre o processo criativo e sobre o que o outro diz sobre o que ela escreveu, é, num primeiro momento, me lembra aquilo que Lacan propõe como que vuoi, que vuoi, que em italiano significa o quê? o que queres, o que desejas. Porque o sujeito, quando ele se põe à tarefa de criação, é óbvio que tem um desejo. É óbvio. Porque algo lhe falta. Não existe desejo pleno. Somente teremos o encontro entre o desejo e o objeto de desejo na morte. porque senão um sujeito escreveria um poema e se deitaria. Bastou. Eu cumpri a tarefa. Mas não, renasce. E olhem quantas obras a própria Tirras tem. Então, quando ela está dizendo, eu não compreendo tudo que o Lacan propôs sobre a minha obra. este é o primeiro indício maravilhoso que é discutido desde Platão no diálogo socrático Ion até pegando assim Santo Forte, pegando Nietzsche no nascimento da tragédia, passando por Freud nesse texto maravilhoso, o poeta e o fantasiar, até os dias de hoje, a comprovação. E isso, para mim, além da catástrofe, não é algo desaba e o objeto A, o faltante, o restante, é algo que tem caducidade, caducar significa cair, algo cai, algo desaparece. mas é aí que entra a minha fantasia e se apoia, se escora o desejo. É a grande lição. Camila, chegou! Beijo, cá! Gente, aqui é fala acadêmica e sofá da Hebe, tá? Porque essa pandemia nos trouxe a grande lição. Viva o hoje, ame as pessoas. diga que ama, porque às vezes poderá te faltar voz para dizer ou poderá faltar ouvidos para o outro te ouvir. Então tem que ser vivo, tem que ser intenso. Cá! Beijo, Cá! Beijo, gente! Cá, também grande orientadora de mestres, doutores do Brasil e do mundo, é uma honra. Grande crítica literária e amável, né? O que que ocorre? Dentro dessa proposição, professora Helga, o que eu penso é a comprovação de que o autor não é dono do sentido da obra. Isso eu acho genial. por isso que qualquer crítico ou analista ama autor morto. É uma maravilha. Por exemplo, pensando em psicanálise, pensando em psicanálise, graças a Deus, graças a Deus, que Freud e Lacan estão estão mortos. Graças a Deus! Porque os coitados, de alguma forma, morreriam de ataque do coração. Da maneira que as pessoas se apropriam da sua teoria e fazem uso para curar a frieira, estancar a goteira, as pessoas distorcem. E não é no sentido elíptico de eu passo pela teoria, acrescento e retorno, acrescento, é uma mudança com diferença. Por exemplo, qualquer um de nós aqui, professora, nesse sentido de criação da obra, é um relacionamento humano. Qualquer um de nós que compõe uma música, canta uma canção, termina um espetáculo de dança ou de teatro, conclui um filme, as pessoas, nós aqui, gente, nós, tese, dissertação, artigo, existe uma dor para essa construção que a gente pega nojo. Depois que a gente defende a tese ou a dissertação, cria-se um rechaço. E depois de passar do tempo, as pazes terem se elevado, a gente lê aquele texto que escreveu e sempre pensa, meu Deus, eu escrevi isso. Não acredito. E a gente se põe a aprender com nós mesmos aquilo que nós tínhamos escrito. o texto é outro e nós somos outros. Ou seja, o autor não é dono do sentido da obra. Mas é preciso aquele corpo, aquela vida para compor aquela obra. Sem espiritualidades. Só eu posso ser Medina e só eu pago preço por ser Medina. assim a obra, assim o autor, assim a Marguerite de Rás, na minha opinião. Muito bem, muito bem. Vamos ver se tem mais alguém para falar ou se a gente vai para a nossa pausa. Mais alguém? Medina. São 15 horas e 50 minutos. Eu acho que a gente pode pausar. Eu poderia fazer isso. Amor, assim que tu concluires, eu te pediria só para eu fechar com uma declaração da própria Marguerite de Rás, porque o tempo todo na sua obra nós estamos num terreno selvagem e em busca do que está além das palavras. depois que tu concluíres, amor, eu gostaria. Tá. Amor, agora ou depois? E o Lene está sem som, eu não sei se você está falando. Ah, tá. Bom, Medina, você faz o que tem que fazer, né, a sua finalização e depois nós faremos nossa pausa de 15 minutos, de acordo com a orientação do professor Sérgio. Tudo bem? Aham, tudo bem. posso, eu? Então, gente, só para eu concluir, a partir do pensamento do Éric Laurent, ele nos oferece a nomeação do fantasma de LOL, cujo suporte é o vestido. E ele nos diz o seguinte, o vestido funciona como um suporte, como suporte do cálculo do lugar do sujeito. Ou seja, o vestido que recobre o corpo da outra mulher, que na verdade é um duplo de si mesma, retorna a LOL marcado por um efeito da ordem de uma consciência de ser no mundo. O que significaria isso? é como se sem o olhar que lhe confere o gesto de despir o vestido de uma mulher, o seu corpo, ou seja, o corpo de LOL, não cumprisse o papel decontinente, aquilo que apreende, aquilo que mantém. Ou seja, o olhar do grande outro assegura esse contorno, assim como o vestido faz o contorno no corpo, assegura os limites do corpo de LOL. Ou seja, dentro da ideia de motru, palavra buraco, há um furo no simbólico, ou seja, há um processo de despersonalização. Foi o que a gente acompanhou o tempo todo na leitura de LOL, quando ela foi retirada do baile, quando um fim escreveu-se na cena em que ela estava podendo ser eu e dois com Marie Stratère. Ela e seu duplo, ou seja, LOL e seu duplo, que é a Anne Marie Stratère, Estratère, eu e dois desejada pelo noivo. Então, o que a gente sabe? Que o fantasma, graças ao seu sentido congelado, tem um aspecto positivo, que é o de nos oferecer um lugar de ser no mundo. uma janela diante da qual olhamos o mundo e ele apresenta-nos uma consciência lógica. Para concluir, Anne Marie Stratère, com seu vestido negro, com seu noivo Michael Richardson, e ela, a LOL, os vendo dançar, tem um correlato na cena que Tatiana, com seus longos cabelos pretos, vestindo a nudez de seu corpo, está junta a Jack Holt no enquadre da janela, dando-se a ver para a LOL deitada na frente dessa janela, num campo de senteio. Eles, olha só, olha que legal, o Jack Holt e a Tatiana, eles oferecem a LOL um caminho, isso é fantástico, acho que o Luiz Fernando vai gostar disso, um caminho para que, numa montagem fantasmática, ela possa se imiscuir na cena e construir um ser atriz, letra trois, ou seja, LOL identifica-se com cada uma dessas mulheres, Ana e Tatiana, ou seja, e recebe ela também o olhar do homem amado. Olha que, Isadora, acho que essa sacada está na potência da tua sacada de ontem. Neste momento, quando LOL faz o outro transar com a Tatiana, o Jack Holt, e ele goza no corpo da Tatiana, mas olha e sabe da presença que é da LOL, ela está mandando, dirigindo o olhar e o desejo de Jack Holt. Ou seja, ela também, o olhar do homem amado, podendo só, então, é aí que ela existe, porque ela é olhada. Mais do que isso, precisa haver esse invólucro, o vestido negro ou os cabelos negros, como se esses invólucros, gente, aqui nós temos várias mulheres e sabem essa briga que vocês têm com os cabelos, porque é o cabelo que formata teu rosto, a tua rostidade, como diria Deleuze. Então, mais do que isso, é preciso haver esse invólucro, o vestido ou os cabelos negros, como se esses invólucros ocupassem a função de limite, contendo tanto o cabelo nos seios, na bunda ou o vestido, tem a função de limite, porque eles contêm os órgãos corporais. em suma, sem o vestido ou os cabelos negros, seria a vivência da loucura, de despersonalização. Lacan nos diz que o segundo momento do texto em que L'Hol constrói um ser a três, por isso a ideia do triangular, com Tatiana e Deckholt, lá no final, L'Hol, Tatiana e Deckholt, não é da ordem da repetição sintomática. Ele nos diz que o efeito desse segundo tempo é da ordem de um nó que se reata aí. É a forma de existir de L'Hol. L'Hol, para concluir, L'Hol, no final do romance e novela, deitada em um campo de centeio, em frente à janela aberta do quarto, em que Deckholt faria amor com Tatiana, nua, sob os cabelos negros, pode localizar um gozo. O de recuperar o objeto, olhar, e teve um saber fazer com isso. Gente, Medina, tem um livro de entrevistas, conversas da Dior Haas, que eu não sei se você conhece, eu leio, que é o Le Parleuze, e a Javier Gauthier é psicanalista e tem, em diversos momentos, elas falam sobre essa questão das tríades, né, na Dior Haas, desses três juntos, é, que menciona esse momento do abissão e também o La Femme de Gange, o L'Amour, e elas insistem também em vários momentos sobre essa questão do desejo, que eu já vi que te interessa aí bastante, justamente falando que o desejo ali, ele não pertence a um ou a outro, que há um deslizamento do desejo entre esses três. Enfim, acho que essa questão volta em alguns momentos, pode ser um livro interessante, se você não tiver lido ainda, não sei. Nossa, aceitaria, amor. Muito obrigado. E olha só, Isa, por conta, agora vamos falar do sujeito que produz a arte, o artista, aquele que faz. do lado de Marguerite de Ras, há uma frase que ela mesma diz, viu, Isa, olha que bacana que as coisas se tocam. Quando ela foi questionada sobre o romance, o L'Era Vissemont, a biógrafa Alor Adler, ela diz assim, para a pergunta da Adler, da L'Ore, a de Ras diz, Amo meus livros. Eles me interessam. As pessoas dos meus livros são aquelas da minha história. Sei que quando escrevo, há qualquer coisa que se faz. Deixo agir em mim alguma coisa que procede da feminilidade, é como se eu, Marguerite de Ras, retornasse a um terreno selvagem. E aqui concluo. Bravo, Medina, e parabéns que você terminou exatamente às 15 horas e 59 minutos. Ou seja, o nosso intervalo está salvo. Bravo, 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 muito obrigada, muito obrigada a todos os convidados do Medina, ao nosso grupo que esteve aqui presente, que aceitaram esse convite para essa, foi um, have, 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 have,